9 de fevereiro. Aquilo em que acreditamos. Será que a crença traz entusiasmo? Será que o entusiasmo se pode sustentar a si mesmo, se não houver uma crença? E será o entusiasmo de tudo necessário? Ou o que é necessário é um outro tipo de energia, um outro tipo de vitalidade, de atividade? A maioria de nós se entusiasma com uma coisa ou outra. Somos interessados, muito entusiásticos quando se trata de concertos, exercício físico ou de ir fazer um piquenique. Todavia, a menos que esses entusiasmos sejam constantemente alimentados por uma coisa ou outra, eles acabam por esmoecer e passamos a ter um novo entusiasmo por outras coisas. Haverá uma força que se sustente a si mesma, uma energia que não dependa de uma crença? A outra questão é, será que necessitamos de qualquer espécie de crença? E se necessitamos, por que razão isso acontece? Esse é um dos problemas relacionados com a questão. Nós não precisamos de acreditar que o sol, as montanhas e os rios existem. Não precisamos de acreditar que discutimos com as nossas mulheres. Não precisamos de acreditar que a vida é um grande sofrimento com as suas angústias, conflitos e constante emissão. É um fato. Mas exigimos uma crença quando queremos fugir de um fato em direção a uma irrealidade. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.